O ensino presencial já vem sofrendo mudanças há anos, mas as exigências da pandemia fez um novo modelo de estudo ganhar espaço, o ensino híbrido. Mas tem diferença dele para o ensino à distância? No ensino híbrido, o professor desenvolve outro tipo de método, que são metodologias ativas, de forma que os alunos tenham um maior protagonismo. O ensino à distância já era um conhecido nosso, mas com a chegada da pandemia, estudar na frente de um computador se tornou ainda mais comum. Uma pesquisa do semestre ouviu 2 mil estudantes e 400 professores do ensino superior, público e privado, e tem concluído que os pontos positivos do ensino remoto têm superado as dificuldades. Segundo pesquisa, as instituições que mais adotaram o modelo remoto de ensino durante a pandemia foram as privadas. Entre os estudantes ouvidos, as principais reclamações foram Ambiente inadequado e aulas cansativas devido ao tempo em frente à tela do computador e as falhas de conexão da internet. Entre os professores, as principais reclamações foram Pouco espaço de tempo para se adaptarem às tecnologias e à falta de equipamentos adequados. Mesmo com essas dificuldades, o sistema híbrido ganha adeptos. Eu acredito que renda mais sim, pois unem os dois métodos de ensino e entendo que nós alunos poderemos aproveitar o lado positivo do online e do presencial. Eu acredito que seja extremamente proveitoso, porque você ter contato com o professor é muito importante, né? Para esclarecer uma dúvida ou até mesmo com os colegas que trazem dúvidas para a aula. Nós observamos que a maior parte dos alunos opta pela modalidade online. Economia de tempo, de deslocamento, não pega trânsito, é mais barata que em relação ao presencial, não tem os riscos de sair de casa. E ele assiste a aula onde quer que ele se encontre. Com cargo horário maior na versão presencial, o ensino híbrido tende a crescer. Prova de que a presença da pessoa ainda é muito importante por perto. Esse sistema novo não veio por ficar. Ainda há um grupo de alunos que preferem a modalidade presencial da interação com os colegas. Enquanto ao aprendizado, eu senti falta de uma interação durante a aula, de interromper o professor no momento exato de uma explicação específica. E nós sabemos que a presença é importante, o contato com os colegas, com o professor, é importante porque estreita os laços.